Olá meu querido, olá minha querida, seja mais uma vez bem-vindo a este canal. Hoje é dia 7 de dezembro, quarta-feira da segunda semana do advento e nós estamos aqui para a partilha do nosso santo evangelho, que as palavras do Senhor iluminem a nossa vida, o nosso caminho, assim como elas estão aqui iluminadas e que nós possamos seguir firmes rumo ao Natal, preparando o nosso coração e a nossa vida para este encontro com Jesus. Iniciemos a partilha deste santo evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 11, os versículos do 28 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou monso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente vê aqui Jesus falando que Ele está se referindo a todos os que estão cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Somos nós. Quantas vezes a gente está cansado? E não é um cansaço físico apenas, a gente cansa o corpo também, mas o corpo a gente deita para dormir e ele descansa. Mas quantas vezes a nossa alma está cansada? O nosso coração está cansado? Nós nos cansamos de certas situações, de certas coisas que vão acontecendo, que vão se acumulando dentro de nós. E a gente vai deixando o nosso fardo tão pesado. A gente vai carregando coisas, carregando coisas, carregando coisas. Quando a gente vê, a gente está até curvado de tanto que a gente tem coisa para carregar. E a gente precisa aprender com Jesus. E Ele fala, venha até mim, porque eu vos darei descanso. Sabe, uma fenda abriu-se no coração de Jesus no momento em que Ele foi crucificado. E é nesta fenda que nós temos que nos colocar. E Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Nós precisamos carregar a nossa cruz junto com Jesus. Nós precisamos nos colocar nesta fenda aberta no coração de Jesus. Estar lá dentro. Dizer para Ele, Senhor, eu estou tão cansada. Tão abatida. Eu preciso de forças. E sou em Ti. Eu encontro as forças necessárias para prosseguir. Irmãos, Jesus está nos propondo carregar conosco o nosso fardo. E quantas vezes a gente não deixa, a gente não entrega. Entrega. Entrega para Jesus o seu fardo. Deixe que Ele carregue junto com você a sua cruz. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.